Eu tô zerando o Cuphead sem atirar! E no dia 15.2, o primeiro chefe do Mundo 2 foi a Tia do Doce. E ela tinha três fases antes do boss final. Nessas três, podia ouvir ao fundo dos cinco menos chefe. Na bala de melancia, era só ir batendo e rodando. E com três machadadas. Na jujubinha, era só tomar cuidado com seus filhos. E com 15 machadadas, no cupcake eu tive que pegar o tempo de acertar ele no momento em que ele caía no chão. E com 15 machadadas, no chocolate, eu preferi ir batendo nele e me afastando quando ele atacava. E com 21 machadadas, e o cabeça de bolas era o mais complicado. Porque eu precisava desviar das bolas e bater nele quando ele parava de jogar elas. E com 20 machadadas, e na fase final, eu precisava ir desviando das cabeças e das balas gigantes. Quanto eu ia acertando a tia da cantina. E com 35 machadadas, e eu demorei 4 minutos e 54 segundos. Uhhh Uhhh